Fala aí Platinosos que cê tá bom bem, começando aqui mais um vídeo de leste Galera, eu vou tentar matar dois Platinosos que estavam aqui tentando fazer cartão Tem que ser meio rápido porque já tinham feito cartão e eles estavam querendo sair já Eu moro aqui em frente no tropa, então acho que deu tempo ainda de chegar aqui, eles estão aqui ainda né Eles ainda estão no recorte Olha o carinho aqui ó Ué Platino, quer ter liberado, liberado, dano 18, 18, não vai morrer não, meu Deus do céu Platino, morreu a bosta Ative o peito, vai falar, tem outro, liberado, 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 liberado Oxi Ah, eu vou reviver Ah, perdi minha fãs, eu não queria ter, perdi minha fãs Member 4 Ah, esse cara aí é hack também, tropa Não, não, é o Member 4, não, tem dois igual, porque o outro é Member 3, o Member 3 é hack Bom, mas deve ser no mesmo plano, né tropa Bom galera, já vi aqui na Trade Zone comprar o rastreador, comprei o 762, 5, 5, 6 Triturei algum combustível e tem uma base trap também, base trap não, base boot, galera Aquela que eu já peguei, que eu mostrei pra vocês Ela nasceu de novo lá, no mesmo lugar, então eu já coloquei uma cama lá Aproveitado a liberação, né tropa, já nasci lá pra pegar a base boot também Tô com as bomba óleo aqui já também, fabricada Beleza Nascendo aqui na base já, né tropa A gente já pegar o lootzinho dela, né Lembrando que essa base aqui, galera, essa base boot é a melhor do que eu vi até agora Que ela tem o loot dentro dela também, né Não é só o loot de raid, não é só o loot do gabinete, né Ela tem o loot de baú também, né tropa Que geralmente tem pólvora, né Tem bomba também, esse tipo de coisa Eu já peguei a duas vezes, galera A primeira vez ela tinha só a bomba óleo Aí na segunda vez que eu peguei ela tinha a TNT E agora provavelmente vai ter C4, né tropa Com certeza, né Porque da primeira vez ele bomba óleo Depois já aumentou pra TNT Então agora se for aumentar de novo Provavelmente vai ter C4, né tropa Imagina Uma base boot Você achou uma C4 Vixe, quebrou até a fundação aqui, meu Deus do céu Bom, a fundação de madeira tava entrando aqui aí primeiro, né Quebrou o gabinete Depois o loot Beleza Prontinho Vamos trancar logo aqui Colocar o gabinete Tem que fabricar o gabinete, meu Deus do céu Esqueci de fabricar o gabinete, ó Mas porque também tinha um carro no repórter aqui, galera O que vai dar logo Antes que esse cara aparecesse aqui, né Ó, um carro de peça 500 de combustível Bastante chapa Colocar esse daqui aqui Olha, ó, C4, galera Só foi falar, meu Deus do céu É muito azar, né Isso não é nem forte, não Tropa, esse azar Meu Deus, só fazendo cartão 24 horas Sem dormir fazendo cartão Pra tentar chamar C4 Aí vou errar em uma base boot Adivinha o que tem? C4 Tem uma motoca aqui do lado, galera Vou pegar essa motoca E vou embora pra base correndo Tinha combustível aqui Não tinha pano e gordura Eu já coloquei pra fabricar combustível também, né Cadê a motoca? Deixa eu limpar o outro aqui, troca Ah, quebrou o gabinete Agora já era como Aqui, ó, motoca Achei Vambora Colocar 36 mesmo, galera Tem um carro no repórter Tem que sair daqui o mais rápido possível Então quando chegar num lugar Que não tem ninguém no repórter Aí eu coloco mais combustível, né Beleza, galera Já cheguei na base Já aprendi a C4 Vamos colocar mais combustível aqui, né Bem, vamos lá na Vamos ali na Raida Uplatinowski, galera Que tava aqui fazendo o Avenger ontem, né Ele mora aqui na Atrás da Ué, galera Cadê a base do Platinowski? Sumiu Ele tava falando um negócio de hack Não sei o que Hack, hack Sabe que os caras que raidou Os hack que raidou ele, troca Ah, olha que ele deitado aqui, ó Ah, galera Tomou raid mesmo O hack raidou ele de verdade Achei que ele tava zoando Apesar de eu e ele ser muito inimigo Eu e ele ser muito inimigo, tropa E ele tava aqui pedindo ajuda Mandando na rodada de guerra Falando pra Que ele pensou que eu era China, né, tropa Ele falou China, help Meio que é pra mim ajudar ele, né Que tinha hack na base dele Só que eu não acreditei não, tropa Achei que ele tava zoando, né Que era pra mim sair fora da base Pra ele poder me matar Porque ele tava no repórter Mas no caso ele tava no repórter Porque fugindo de hack, né, tropa Os caras já tinham raidado Ó, galera Falando em hack Os hacks apareciam na minha base, tropa Tão raidando fundação, ó Só pra vocês terem uma noção, galera Vou upar toda a fundação aqui dentro da base Pra estilo, ó Vocês vão ver, galera O cara roqueta uma vez Ele quebra uma fundação Sem falar que a Cada vez que ele roqueta A bazuca dele parece uma metralhadora Atirando, tropa Vou te mostrar a notificação Pra vocês aqui, galera Pra vocês terem uma noção Ele não quebra a parede, galera Ele quebra a fundação, tá Com a bazuca E ele não fica roquetando 20 vezes, galera Pra quebrar uma fundação De estilo, não, tá Ele dá uma roquetada só É uma roca E ele quebra uma Uma fundação Vou tentar sair aqui fora Pra mostrar pra vocês Ele atirando Só que agora aqui Não tem mais o que fazer, não, tá, tropa Porque eu já vou perder a base E não tenho o que fazer, galera Infelizmente Esse hack aí é muito apelão, tropa Muito apelão mesmo Ó, quer ver, ó O cara tá atirando de Ó, aqui já quebrou a fundação, tropa Mas aqui a fundação tava de ferro ainda, né Então Dá pra dar um descontinho, né Mas É uma roquetada, tropa Uma fundação dessa de ferro Eu não faço ideia de quantas Bombas que é Mas C4 Se você for contar em C4 É muita roquetada, né E no caso o cara Ele consegue quebrar a fundação Com uma roquetada só, tropa Esse hack é muito apelão, tropa É mais apelão do que aquele hack Que você atravessa as paredes, né Ah, e também, galera Eu vim falar que esse hack aí O cara não precisa fabricar As bombas, tá Ele não precisa fabricar As bazucas Tem hack disso também, tá, tropa É luxo infinito Bom, luxo infinito Eu já sabia que tinha, galera Eu já sabia há muito tempo Cadê a outra fundação? Eu quero ver o hack, galera E esse cara tem três clãs, galera Três clãs com... É um clã com... Aqui, ó Entendeu? Ali, galera Tem o hack ali que eu falei pra vocês Foi esse que me matou Já quebrou mais uma fundação Olha lá, tropa A roquetada que ele me deu Ele me matou E quebrou a fundação da base Uma roquetada só Olha lá, ó É só a fundação, galera Aqui ele quebrou a fundação 1, né Mas, ó, vou mostrar pra vocês, ó Fundação 4 e fundação 3 Ou seja, fundação de ferro E fundação de steel, tá A fundação do miolo da base, galera Eu upei pra Titã Olha lá, ó Pegou o gabinete agora, ó Acabou de pegar o gabinete do miolo da base É, o Platinose com 27 horas de jogo Desgraçado Latim! Esse hack é muito apelão, galera E eu tô aqui com as minhas bombas tudo, ó E é todos eles, galera Tem três clãs Esses caras têm três clãs, galera Um clã inteiro só de hack É, um outro clã que é metade player normal Metade hack Eu não sei se... Aparentemente parece que são contas que eles roubaram Conta roubada, tá? Conta chamada, mas é conta roubada Que eles tão usando o hack nelas É, e o outro é o clã normal deles Que é onde que eles pegam as medalhas, né Eles pegam a medalha com o hack E depois colocam no gabinete E nesse gabinete fica só as contas principais deles, né Que é a conta que eles querem pegar a medalha Eu vou hackear esse daqui, galera Junto com vocês, tá? Vou mostrar pra vocês eu hackeando ele Vou hackear só esse daqui, Raidou Só esse daqui E vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra ser banido Ou se vai ser banido, né, tropa? Porque aquele hack que eu postei pra vocês Que pegou uma medalha dentro da minha base Por baixo da fundação, tropa Que entra debaixo da terra Até hoje ele não foi banido ainda, tá, tropa? Até hoje Isso já tem o quê? Um MEI já, né? Bom, se não tem um MEI já tá pra fazer um MEI, né, galera? E o cara ainda não foi banido Então é como eu falo pra vocês, tropa Você não vai ser banido por você usar bug Você não vai ser banido por usar hack O last, como que ele funciona o ban do last, galera? Independente se você usa hack, se você usa ban Independente se você pode usar nada, galera Você pode não usar nada Se um clã inteiro de 10 pessoas Começar a te reportar Você simplesmente vai tomar ban Do nada Sem você fizer nada, tropa É assim que funciona o last, galera É o único jogo que funciona dessa forma Mas é assim que funciona É um jogo falido, tropa Não tem o que fazer, não adianta Eu tô com as minhas bombas tudo aqui, galera É só fazer outra base Eu tenho o luxo travado na outra conta De... Só fabricar base, essas coisas, ó Aqui no começo, antes dos caras lá Minha raidagem, eu tava falando E todos esses daqui são hack, tropa Todos, todos, todos Aqui eles tão falando Alguma coisa de raidar A outra base gigante também que tem Não sei aonde Parece que é numa ilha do gelo Alguma coisa assim Aqui pegaram o gabinete, ó Tá só a minha garagem lá na base Aí isso foi o que raidou Vou reportar ele aqui, galera Vamos ver quanto tempo ele vai ser banido Ou se vai ser banido, né, tropa Provavelmente não vai ser, tá Por que, galera? Que ele não vai ser banido Porque, é... Geralmente esses caras Ele raida É... Quando eles usam hack assim Eles usam hack Raida uma base Depois usa outra conta E raida outra base Então, é... Não fica muito perto Uma conta da outra E aí os caras não conseguem É... Muita gente reportar, galera Porque não adianta você reportar 10 pessoas reportar hoje E mais 10 reportar amanhã Tem que ser reportagem É... Muita gente reportar Ao mesmo tempo, tá, tropa No caso, um servidor 50 pessoas reportar Aí o cara vai tomar ban Tá No caso não é 50, né 10 ban Se eu não me engano 10 report que alguém te der Você já toma ban Por isso que eu falei pra vocês Se você tomar report 10 vezes De um clã fechado Com 10 pessoas As 10 pessoas E lá perto da sua base E te reportar Você toma ban Pra vida inteira Pro resto da vida Você gasta aí 3, 4 mil reais na sua conta E você perde sua conta Sem fazer nada Sem culpa nenhuma E nunca mais vai recuperar, tá E esquece de recuperar a conta, tropa Conta banida Não recupera mais, tá Infelizmente é assim, tropa O jogo, o Lash É um jogo falido Eu espero que lance logo Outro jogo, né, tropa Infelizmente tá demorando bastante Mas fazer ok, né, tropa Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Amanhã a gente continua Outro vídeo É outro vídeo E a gente não dá moral Pra hack, né, velho Tamo junto, né Valeu e tchau Obrigado, fui Final de semana, bem